Pau! Tua família aqui! Abrindo mesmo! Galera, tá frio demais! Aqui cê tá doido, motorista! Não dá pra ficar sem touca, não! Tá frio demais! Tô no estado de Ohio! Olha o tamanho do posto, moçada! O meu caminhão tá lá no fundão lá, ó! Vou tomar banho aí! Vou mostrar o banho aí! Se não cês vão pensar quando tomo banho! Aí fica feio! Tem que tomar banho, ó! Ó a mochila! Fedidinho mesmo! Olha como é que tá de neve, galera! Olha aí pra cê ver o pato, o posto! Olha pra cê ver! O meu tá lá, ó! Olha lá! Quietinho, quietinho! Nada desligado! Olha aí! Postão enorme aqui no estado de Ohio! Olha aí! Isso aqui é tudo neve que vai... Eles vai rapando e jogando, olha lá! Olha lá! Tudo acumulado os morros de neve! Tá vendo? Olha aqui pra cê ver! Olha pra cê ver, moçada! As bombas aí, ó! Toda entupida de neve! Olha aí! Agora esse inverno aqui vai demorar ainda 3 meses pra acabar, moçada! Vai ser todo dia, sim! Aqui no estado de Ohio e Pensilvânia, que neve demais! Toda noite, cara! Toda noite! Olha lá o carro do cara! Deixa eu dar o zoom embaixo lá que vocês vão ver o gelo grudado! Olha lá! Não sei se deu pra ver! Na rota da frente embaixo lá! O gelo! Aqui o sistema é bruto, moçada! O sistema é bruto aqui! A Paulão vai enfrentar esse frio e vai tomar banho! Lá dentro é quentinho, entendeu? Ali dentro é quentinho, ó! Aqui fora que é frio! Olha aí! Como é que anda aí? Olha aqui! É... Frio demais! Ele tá doido, motorista! Eu vou tomar banho e comprar uma comida! Aí eu vou dormir! Olha aí! Os caminhões usaram na bomba que vocês gostam de ver! Olha aí! Isso aqui tudo é morro que... Isso aqui é plana aqui, ó! Isso aqui é tudo morro de neve que esses rapazes jogaram aí, ó! Aqui onde é grama, olha pra vocês verem! Olha aqui! Vai dar meio metro de neve aqui, ó! Meio metro aí! Aqui, ó! Ele joga sal! Por isso que fica a água assim, ó! O sal derrete a neve! Então aqui é sal que não deixa ficar congelado aqui! Ó! Tudo pedrinha de sal! Toma banhão! Toma banhão, galera! Que eu tô... Tô precisando! Ontem eu tomei banho, hein! Ontem eu tomei! Já voltamos com mais informações! A tádiva do Zinja! Uma tádiva do Zinja! Tchan! Agora sim, galera! Bem tomado! Me... Dormi! Já tô limpinho, cheirosinho! Peguei a marmita! Onze dólares uma marmita! É... Carne de panela com batata! É... Mexicoteiro é... Purê de batata! E... E vagem! Não tem arroz-feijão não, viu? Difícil lugar do americano se acha arroz-feijão! Olha aí o Morro de Neve! Vou dormir! Meu caminhão tá lá no fundão! Dormi um bocadinho! Amanhã não acorda na madrugada e rocha o bambu! Olha aí, galera! A janta americana é isso aqui, ó! Carne de panela com batata! Purê de batata! Vagem! Não tem arroz-feijão! Mas não tá... Não tá ruim, não! Tá gostosa, viu? Tá muito boa! Onze dólares, tá? A minha paisagem lá! A neve! Bom dia! Bom dia, galera! Cinco e meia da manhã! O capô do caminhão cheio de neve ali, ó! Liguei o caminhão faz uns 15 minutos pra ir esquentando, né? Pra mim sair enquanto eu faço meu cafezinho aqui, ó! Cafezinho pronto! Vou rochar o bambu agora! Fiz um pão misto quente aqui também! Acompanha com nós aí! Galera, vocês gostam de ver a saída do posto, olha aí! Olha quanta neve! Nevou na madrugada um pouco! Nós vamos saindo aqui! O cara tá passeando com o cachorro dele! Olha aí de neve sendo aquela carreta! Deve estar parado aí uns três para o dia! Olha lá! Agora ali ele tem que rapar aquela neve da carreta! Senão a hora que vai sair aquela cai em cima de algum carrinho pequeno! Aí já viu, né? Ó o Mad Match aqui, ó! Internacional! É do teto baixo! Tem alguns que é do teto alto ainda! Olha aí, ó! Aqui é uma vaga de caminhão! Só pra vocês terem uma ideia! É uma vaga de caminhão! Foram rapando, rapando a neve aí, ó! Na verdade tomou duas vagas de caminhão ali, né? Fiz o café aqui e vamos saindo aí agora! Eu ainda tenho dezesseis ou dezessete horas pra chegar lá! Então tá longe ainda! Hoje eu não chego lá! Esqueci! Tem que correr nesse topinho aqui senão o caminhão batia, né? Dei mole, galera! Ali é a saída do lavador, ó! E eles tão lavando o caminhão com um tempo desse! Já pensou? O cara não para de lavar caminhão não, moçada! É eu, hein! É... Quando eu voltar pra Flora agora eu tenho que lavar o caminhão porque... Pra sair todo esse sal aí que joga na rodovia e vem na lata do caminhão... Acaba toda com o caminhão! Ó, aqui do lado de cima já é outro posto! Já é outro! Embaixo era um, aqui é outro e aquele verde lá é outro, ó! São três postos, um grudado no outro aqui, galera! Olha lá o caminhão jogando sal, ó! Aquele caminhão que tá passando, piscando lá, ó! Olha lá! Olha lá! Tá jogando sal lá atrás! Não sei se deu pra ver na filmagem! Ele fica jogando sal na rodovia aí! Deixa eu ver se eu pego esse sinal aberto! Que esse sinal aqui fecha num palido! Não vai dar tempo! Não posso correr senão o caminhão desliza! É, galera! O negócio tá feio aqui, ó! A neve caindo, tá vendo? Caindo com força! Vai sujando tudo o parabriso do sal! E olha aí! Tá perigoso, cara! Eu tô agora nesse exato momento 100km por hora, olha aí! 100km por hora, mas tô tomando distância, né? Mas mesmo assim é perigoso aí! Essa aqui é a Ohio Tony Park! Então ela é bem conservada, bem limpa! Eu vou andar nela aqui em uma média aí de... 500, 600km! Mas depois dela vai ter uns pedaços mais feios que eu vou chegar lá pertinho do Canadá! Eu vou na divisa do Canadá! Eu vou uma quadra do Canadá pra vocês terem uma ideia! Então lá vai tá feio, galera! Vai tá feio! Olha, galera! O caminhão jogando sal ali, ó! Só que o meu vidro tá sujo! Não limpa, sabe? Porque o sal vem muito aqui no vidro! Acho que vai dar pra vocês verem mais ou menos aí! Vamos ver! Olha aí, ó! Quando o neve é demais forte, na frente ele vai rapando e jogando o sal atrás! Nesse caso... Olha o sal caindo ali, ó! Dá pra ver, né? Olha aí! Olha aí! Tá vendo? Tá muito perigoso porque a temperatura tá muito negativa! Aí qualquer nevinha que vai aí no sal e derrete vira gelo! O dia é a primeira parada minha! Esquentando a comidinha no microondas ali, ó! Primeira parada minha! Muito cansado, vou almoçar! E vou lavar os vidros do caminhão! Olha a situação! Olha a situação! Acabou a minha aguinha do vidro da frente limpar! Acompanha comigo aí! Fico com fome! Olha a situação do caminhão, galera! A sujeira que fica! Tá da neve! Uma bagunça, olha! Olha aí! Dá até dó do bruto! E eu tenho que lavar ele agora na hora que sair da neve! Entendeu? Porque hoje a noite tá dando neve! Depois da manhã tá dando neve de novo! Então às vezes lavar nem é pra lavar pra... Pra ficar limpo! É pra tirar o sal! Pra não estragar o caminhão! Rapaz! Olha aí, galera! Limpei! Os farol! Os para-brisa! O espelho! Tá vendo? Tudo limpinho! Vou almoçar o bambu agora! O que eu tô notando aqui, ó! Tem um óleo aqui, mas é algum caminhão da frente que veio jogando, ó! Tem um óleo, tá vendo? Tipo um óleo! Mas não é do meu... Eu abri o motor do meu caminhão, não é! É alguém que tava vindo lá da frente que veio jogando, sabe? Olha aqui! Mas tudo em ordem! Chequei o óleo! Chequei a minha carga! Vou almoçar o bambu! Até o mocinho da esposa! O Brunão vai deixar o canal da minha esposa aí, galera! Segue a minha esposa lá! Mostrando a nossa... Nossa casa! Reforma da casa! Compra de imóveis! Deixa nos comentários aí, galera! O pedacinho que eu mais amo do frango é esse daqui, ó! É o rabinho dele, sabe? É informação demais, galera! É... Como é que é que chama? Esqueci o nome aqui! Deixa nos comentários aí como é que você chama! Eu falo de rabinho mesmo! Ó, galera! Tô na região de Chicago! Aqui é caminhão demais! Aqui, moçada! Tem quase mais caminhão do que carro pequeno, sabe? Muito movimentado! Tá vendo? Ó o perebilzão aí! Que coisa linda! Olha! Aô! Chonada! Olha! Ó! Bonito, né? Então, galera! Olha aí a caminhãozada! Aqui é a região de Chicago! Muito movimentado! Aqui tem muita carga boa pra gente carregar! Tanto pra baú, como pra prancha! Aqui é muito bom de carga essa região! Mas eu vou passar mais dois estados pra frente ainda! Aqui, Chicago e Illinois, né? O estado! E eu vou dois estados pra frente aí pra descarregar essa carguinha mini solta! E de lá, eu vou voltar um pouquinho pra pegar outra carga! Já tô com a carga agendada! A hora que derrubar essa, pegar uma pra Virgínia! Olha pra vocês verem! Vou demorar dois dias pra descarregar essa! E já tô com a outra agendada pra carregar antes do almoço daqui dois dias! Ó o prancha aí, ó! Caiu uma neve forte agora! Agora deu uma limpada! Mas cai neve e vem o acidente, ó! É... Anda muito grudado um no outro! Não dá espaço! Aí o caminhão pegou aqui, vamos ver! Não sei se ele pegou um carro pequeno ou ele bateu sozinho! Vamos ver! Olha pra vocês verem, galera! Olha pra vocês verem o perigo! Olha aí! Bateu sozinho, parece! Menos mal, né? Menos mal que ele bateu sozinho! Tô, 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 tô! Pelo que eu vi, galera! Ele bateu sozinho, sabe? Pelo que eu vi, né? Mas não tem certeza não! Pode ter pegado algum carrinho lá, né? Agora fica o trânsito aí pra galera, ó! Fica o trânsito aí pra galera! Aô! Chorana! Já tô uma meia hora pra frente, Chicago! a rocha no bambu aqui, moçada! Frio e cansado que eu até esqueci de gravar para vocês, mas eu enchi o tanque de novo, não estava nem no meio, mas no inverno eu gosto de pôr mais um produto daquele para não congelar o diesel e encher o tanque de novo, beleza? Agora eu vou tomar uma ducha e olha como é que está o pátio aqui, puro gelo, olha aqui, gelo, deixa eu pôr na ampla, gelo mais gelo derretido, congelado quer dizer, né? Então eu vou tomar um banhão, galera, eu estou no estado de Minissolta, mas ainda falta 4 horas e meia, 5 horas para chegar lá ainda, então amanhã eu chego lá, nessa hora a gente está achando vaga aqui, mas daqui a pouco já não acha mais vaga, viu? Está vendo que a cinta dele está para frente? Eu acho que ele deu alguma freada brusca e a carga dele andou um pouquinho, certeza, galera! Olha que bonitão o quadradão dele, bonito o quadradão, hein? Então eu vou tomar uma ducha, o meu está quietinho ali, desligado, eu tenho aquele motorzinho, mas à noite eu vou ligar ele, né? Nesse exato momento aqui, galera, está 10 negativo, olha lá o monte de neve, ó! 10 negativo, vocês acreditam? Olha aí o chão, essa neve aqui não derrete tão cedo, ele joga sal, não adianta, não derrete, porque está muito frio e toda noite, na madrugada, está caindo uma nevezinha, aí vai acumulando mais. Olha ali, o senhor desceu do caminhão azul, vai tomar banho também, ó, americano. Olha, galera, tudo parado aí, tudo caminhão ligado, ó! Vocês perguntam porque fica ligado? 10 negativo, não tem como não ficar ligado, galera, a não ser que tenha um motorzinho, né? Beleza? Esse carro aqui eu já expliquei para vocês, é o socorro, ó! Só para se o caminhão não pegar, só para ele lá e dar um jump na bateria, que você fala chupeta aí, é 350 dólares só para ele sair daqui, 350. E mais a hora, que é um, sei lá quanto que é a hora dele, uns 250 na estrada também para ele ir. Então, tudo é caro aqui nos Estados Unidos, porque tem que ter a manutenção em dia, beleza, galera? Deixa eu tomar uma ducha ali que eu estou falando demais, né? Ô, Brunão, aparece aí, Bruno! Esse Bruno é gente boa demais, cara, está com a nossa família há mais de 5 anos, pensam num menino sangue e balco. Aparece aí, valeu, Bruno! Obrigadão, hein! Você é 10! Tájina dos ninjas! Uma tájiva dos ninjas! Agora sim, Massadó! Comer, dormir! Olha como é que está aqui, galera! Só o carreirinho para passar? Chega a fazer barulho, o arquipisa, olha! Eu falei para vocês que está lá 10 negativo antes, está 11 no Instagram. Quando a gente for lá no Instagram, a gente consegue ver. 11 negativo agora! Que agora, sabe que hora que é agora? Sete horas da noite! Sete horas! Imagina de madrugada, Massadó! Imagina o frio que vai fazer! Onde eu estou indo é a divisa com o Canadá, então... Cada vez mais para lá, mais frio! Bom dia, bom dia, galera! Estou acordando aqui, 6h30 da manhã. Meu Rally PX aqui. As câmeras filmam a madeira para fora. Tem essas câmeras aqui também. Beleza? Muito frio. 13 negativo agora, galera. Fiz um café quente aqui para aguentar o rojão. Falta 5 horas para a gente chegar no destino. Então acompanha comigo. O chão do pátio aí, olha! Puro gelo, galera! Puro gelo, olha! As vagas aqui completam tudo do meu lado. Tem uma dormida aí, o reefer, né? Geladeira, só que não ligou de noite, não. Não me incomodou, não. Eu liguei o caminhão faz uns 15, 20 minutos. Ainda não aqueceu, olha aí. Porque está muito frio. E eu estou dormindo com o meu aparelho lá que eu mostrei para vocês, né? Olha o Brutus aí para trabalhar aí, ó. Essa companhia Schneider aí deve ter mais de mil caminhões, viu? Muito mais de mil. Gigantesca. Só caminhão zero, galera. Só caminhão zero, essas companhias grandes aí, né? Igual no Brasil também, né? Fica com 2, 3 anos de uso aí. E já passa para frente e pega zero de novo, né? Top, viu? Então vamos sair aí. Olha ali, aquele saião embaixo ali, ó. Para quebrar o vento, sabe? Quebrar o vento ali para economizar diesel. Apesar que aqui ninguém esquenta a cabeça no negócio de fazer medo. Nem um patrão que eu vi até agora pede média de diesel no caminhão, viu, galera? Só para deixar bem claro para vocês. Nunca vi. Sair do quadro posto aqui, galera. Como está muito frio, a galera não sai muito cedo não, viu? Eu estou saindo cedo com algo que fui dormir cedo. Estou sem sono e já vou rochar o bambu aqui. E a saída do padrão. Tem outro posto na frente lá, ó. Ó de neve, ele sai empurrando, ó. Está vendo? Vai acumulando neve, ele sai empurrando para os cantos. E cai mais neve, empurra de novo. E o pau vai entorando, galera. É assim que funciona aqui, ó. Não dá tempo de derreter, porque a temperatura não chega a ficar positiva. E aí acumula essa montoeira de neve aí, ó. Olha aí. Mesmo onde rapa, ó. Está aquele gelo liso aí, ó. Está um sabão de liso. Você andar aí é para o menino cair. Está vendo? Agora aqui, ó. Não está vindo ninguém. Ninguém está vindo. Está vendo? Você não pode ir de uma vez, não, ó. Ó. Não está vindo ninguém. Parar, fazer o stop-side de cama, né? E daí sai roncando o bicho aqui, ó. Beleza? Sai devagarzinho, porque... Já viu, né? Vamos lá, então. Tenha um dia abençoado para nós. Olha aqui, ó. Está lisa a pista aqui também, galera. Olha aí. Olha aí. Vamos jogar o sol aqui. Está patinando, ó. Patinou, galera. Patinou. Ó. Minha sorte é que eu estou muito pesado. E aí está ficando um postão grande para eu dormir. Olha aí. Mais de 200 vagas aí. O cara vai passar eu no pau aqui, hein? Ó. Auxona! O dia já vem clareando e a polícia já está de pé. É, galera. Sete e meia da manhã, ó. Está noite ainda, cara. No inverno, quando é quatro e meia, quatro horas, já começa a escurecer também. A pegada é assim. Ainda bem que não está nevando. A previsão é de neve para hoje e amanhã. Mas ainda, graças a Deus, se não está, vai dar tempo de eu chegar lá, né? Beleza? Vamos acompanhar comigo. Aqui é só fazenda, ó. Só que tudo de bar de neve, ó. Fazenda de milho, planta soja. Só que nessa época aí, vocês estão vendo aí, ó. Não tem pedágio para esse lado de cá. Na boa. Sapatim. Beleza? Os caras andando nas motinhas aí, galera. Ó que top. Está vendo as motinhas de andar na neve? Olha aí. A galera está no pau. Tipo jet ski, mas não é, ó. Motinha de andar na neve, olha aí. Que doido, né, Rosana? Cheguei no destino, galera. Olha como é que está a rua de neve aqui. É uma cidadezinha pequena. Eu estou em uma quadra da ponte que vai nadar. Estou no Canadá praticamente. Olha o frio que é aqui. Olha as ruas do tapate de neve. E a empresa é aquela ali. É um negócio de papel. Isso aqui que eu estou trazendo é umas bolinhas. Umas bolinhas, tipo uns carosinhos de sagu. Vocês vão saber mais do que eu. Para que serve, será? É uma fábrica de papel aqui. Está escrito na nota. Uma cidadezinha bem, bem, bem na biboca aqui, ó. Essa é a indústria aí que eu tenho que descarregar, galera. Ali os caminhões usados ali. Só que hoje é um sabadão. Eu vou ter que ver onde eu vou deixar esse caminhão. E se pode guardar dentro da empresa. Porque aqui não tem posto de caminhoneiro perto. E eu acho que eu vou ter que dar a pinguela no banho hoje. Vou ter que dar... Vou ter que dar a pinguela no banho, galera. Cheguei na empresa. Onze negativo. Ela falou que eu posso... Ela me deu a direção de onde eu posso encostar o caminhão. No pátio da empresa eu posso ficar ali tranquilo. Ela falou que tem banheiro. E eu posso ir comer na cidade. Cidade aqui, dentro, né? Pra gente ficar tranquilo aqui. Então, galera, hoje... Hoje é um sabadão. O que eu posso fazer é esperar. Vocês perguntam se o sal prejudica a lataria. Olha aí. Toda podre os paralamas ali, tá vendo? Toda podre. Sal cabe a lataria, cara. Caba. Do carro, do caminhão. Ali outro. Deixa eu mostrar outro ali, ó. Olha ali a lataria atrás. Tá vendo? Toda podre. O sal prejudica tudo, galera. Mas então é isso aí. O pátio da empresa pra me encostar atrás daquele barracão vermelho ali. O caminhão tá sujo pra caramba, como vocês verem. Mas não tem como eu lavar aqui. Já tá nevando fraquinho. Vai nevar mais. Essa carga, por isso que eu tô leve. É umas bolinhas, tipo um sagu pra fábrica de papel aí. Não sei o que que vai ser. Beleza. Mas já tô na empresa. Descansar bem, que eu tô cansado. Ficar só um banheiro, tomar banho, comida. E é isso aí, ó. Carreta suja, mas faz parte. Beleza? Cidadezinha do interior. Galera, tá vendo aquele prédio azul? Ali é o Canadá. Aqui é o rio. É o rio que divide o Canadá, mas tá tudo congelado. E é aqui que eu vou dormir naquele pátio ali, ó. Vou dormir naquele pátio. Se eu quiser atravessar pro Canadá de noite, é só passar andando em cima do rio. Informação demais, moçada. E muita informação, os paulandinhos. Aquele prédio ali é o Canadá, moçada. É o Canadá. E é aqui que eu vou dormir, ó. Diz a moça que tem banheiro aí, tem tudo. Tô tranquilo. Segunda-feira nós derrubamos o caixote. Hoje é um sabadão à tarde, já uma hora da tarde. E é isso aí, moçada. Aqui eu vou ficando por aqui. Aí, rastro que ele negou de a pé ali, ó. Será que eu vou no Canadá à noite? Acho que eu vou jantar no Canadá, moçada. Vou comer lá no Canadá, ué. Tô ficando por aqui, galera. Pro não ter que editar o vídeo. Fica com Deus. Dê joinha. Se inscreva no canal. Pede todos os dias pra vocês. Com alegria. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho